A sessão que estive de moderar foi uma sessão relacionada com as competências, uma iniciativa de competências digitais na investigação. Ou seja, como é que nós podemos melhorar as competências digitais na nossa investigação. E é uma sessão muito interessante, porquê? Porque nós aqui ouvimos falar um bocadinho de tudo, ouvimos falar sobre física, ouvimos falar sobre matemática, ouvimos falar sobre computação quântica, um conjunto de áreas. E todas estas áreas, o que é que é comum nestas áreas? Ou seja, todas elas necessitam de uma grande, elevada potência na computação. Ou seja, se nós pudermos ter sistemas computacionais que sejam muito, muito fortes, os avanços nestas várias áreas de investigação são bastante maiores. E esse é um dos grandes pontos. Como é que nós podemos alavancar e melhorar muito a nossa investigação, colocá-la? Nós hoje em dia, obviamente, já somos iguais ou melhores lá fora, mas colocá-las ainda de forma superior lá fora, tendo em conta as capacidades computacionais que podemos ter também. E neste momento, nós temos tido, e através desta iniciativa do governo, temos um conjunto de sistemas computacionais que vêm dos Estados Unidos para Portugal, que estão a ser integradas também com a rede e com sistemas computacionais em Espanha. E isso vai nos dar uma capacidade computacional muito, muito maior do que aquilo que estamos habituados. E pode parecer que é muito, mas o que é que nós temos que fazer agora? Agora temos que agarrar nos nossos investigadores e colocá-los sensíveis para esta possibilidade, ou seja, deles poderem utilizar todos estes recursos computacionais e a partir daí poderem melhorar muito a sua investigação. E o que pode dizer sobre a importância de encontros como este para Portugal? São extremamente importantes porque normalmente os encontros que nós temos são muito focados. São encontros muito focados numa determinada área, tanto em Portugal como lá fora. E aqui é o único sítio onde eu venho todos os anos e ouço falar em um conjunto de áreas que eu não estou minimamente aberta, normalmente, não é? Mas é a única forma de nós podermos também perceber quais são as interações que nós podemos ter entre as várias áreas. Eu diria que este, para mim, é o único encontro que eu costumo participar. E é bastante interessante. Uma palavra para definir Ciência 2018. Desafiante. 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 A CIDADE NO BRASIL